E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos instalar nosso inversor Swipower de 3.000 watts, nominal 6.000 watts pico no nosso sistema, totalmente compatível, meu sistema é um sistema de 24 volts, saída 127, e esse é o inversor de 24 volts de entrada DC do banco de baterias para 127 volts corrente alternada AC, compatível com o inversor que eu estou usando hoje, que é o Reliable, 3.000 nominal, 6.000 pico, entrada 24 volts, saída 127. Completando aí dois anos no nosso sistema off-grid, testado e aprovado, ligou a casa toda, aguenta pancada, nunca me deu problema, só abri para fazer limpeza e ajustei a tensão, deixando aí o maior nível que eu consegui, tem aula no canal. E agora a gente vai instalar ele no sistema e fazer o teste de potência já no próprio sistema. Vamos tentar achar cargas aí para tentar chegar nos 3.000 watts nominal que ele promete entregar. E como é que a gente sabe que ele vai ser um excelente inversor? Testando e usando aí no dia a dia e ver conforme o Reliable foi testado e aprovado e vai ficar aqui de reserva no meu canal, como meus inversores principais. Tem outros inversores com tensão 220, mas aqui cargas 220 que eu uso no off-grid, são muito pouco. A pancada principal está no 127. Então, vamos começar aí, tirar ele e colocar o Sweep Power aqui no lugar. Lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e assistir aí as videoaulas gratuitas na galeria de aulas sobre energia solar off-grid, aprendendo como montar um sistema off-grid completinho. Vamos colocar a mão na massa, pessoal, trocar o inversor. O que é a primeira coisa que a gente faz? Vamos botar esse bichinho aqui com cuidado para não bater no external da bateria. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui para tirar, você tem que desligar seu sistema de energia solar. Geração. Desliga aí os disjuntores. Para de alimentar o sistema. Próximo passo, desliga o disjuntor do banco de baterias. Você para de alimentar o sistema. Para quem tem banco de capacitores, você teria uma opção aí de tentar desligar também a conexão do banco de capacitores. No caso aqui eu tenho um fusível, vou remover esse fusível. Mesmo assim, ainda sempre fica energia acumulada aqui nos capacitores internos dos inversores. Bastante corrente. Então, na hora de desmontar os cabos, tenha cuidado ainda para não gerar um curto circuito, para não fazer uma descarga brusca aí desses capacitores. Vamos agora retirar com cuidado toda essa etapa aqui e depois a gente parte para a remontagem. Não vamos ficar filmando tirando parafuso não. Você já sabe esse procedimento. Só mostrando qual o passo a passo aqui para desligar o sistema na hora de tirar um inversor desse daqui. Vamos lá, pessoal. O nosso inversor de 3.000 watts nominal, 6.000 pico, entrada 24 volts, saída 127 com LCD aí da Sweepower, mais novo que tem, moderno, instalado. Agora a gente vai ver se ele consegue chegar aos 3.000 watts. Vamos botar o bichinho aí, vamos testar até o talo. Como é uma alta capacidade do que foi que eu fiz? Eu digo não preciso para não ficar metendo lâmpada, lâmpada, meia hora de ir ligando uma lápida atrás da outra. Vamos logo botar teste de alta potência. Veja o que eu peguei aqui. Comprei essa resistência aqui, aquecedora de água. Essa bichinha aqui, ela promete 2.000 watts. Até já peguei uma caneta, eu marquei aqui. 2.000 watts. Eu vou colocar dentro da água. Pelo que eu sei mais ou menos aqui, pelo que eu já vi, dá mais ou menos 1.800 watts. Mas nominal, potência aí de 2.000 watts. Mas a gente vai pelo marcador aqui. Vamos usar um wattímetro externo, mas o de referência aqui é o do próprio inversor. E vamos pegar outra carga de alta potência, que é um fogão de indução, que dá para a gente ir aumentando. Na potência 5, o fogão de indução já dá 800 watts. E aí a gente vai subindo para tentar chegar nos 3.000. Vamos fazer o teste até o talo. Se ele queimar e peidar, todo mundo vai ver aqui ao vivo. Mas se ele chegar aos 3.000 watts, vai estar completamente aprovado. E aí vai ficar como titular aqui do nosso sistema off-grid. Para quem acompanha o canal, o titular 127 volts era o Reliable, que ele está aqui. Deixa eu mostrar o bichinho aqui. trabalhou aí mais de dois anos no nosso sistema. Tirei ele aqui para dar um descanso. E agora assumiu o Sweepower, que está aí com excelente custo-benefício. Quando eu comprei aquele, foi R$ 2.400,00 em estoque no Brasil. Esse aqui, praticamente com o frete. Peguei na super promoção aí de inverno. Paguei com o frete R$ 1.300,00. desconto. Hoje, está mais caro um pouquinho, mas ainda bem mais barato do que o Reliable. E aí, dando essa potência aí, vai ser o titular e o melhor custo-benefício de autotecnologia do momento. Vamos aí finalizar o teste para ver? Vamos lá, pessoal. Hora da verdade aqui. Já posicionado duas cargas pesadas. Fogão de indução e nossa resistência aí, 127 volts. Nominal 2.000 watts, mas acho que dá uns 1.800, 1.700. Vamos começar com o fogão de indução e depois a gente mete a carga nele. Sem enrolação, 120 lâmpadas acendendo de 1 a 1. Vamos logo para mostrar se o bicho aguenta os 3.000 watts até o talo. Vamos ver se chegando aí em 3 ele... Pois é, se chegar aí em 3, meu amigo, já está maravilhoso. Vamos lá. Fogãozinho de indução posicionado aqui. Depois a gente vai pegar a resistênciazinha e ligar também aqui na saída dessa tomada 20 amperes e vamos acompanhando. Vamos ligar na primeira potência aqui. Potência 5. 700 watts. Vamos ver quanto é que está puxando do banco de baterias. Vamos lá. Vamos lá. Vamos subir aqui. 6. 800 watts. Puxando aí 35 amperes do banco de baterias. Vamos lá. 7. 900 watts. 900 watts. Vamos do banco de baterias. Vamos do banco de baterias. 40. Puxando aí 1 kW do banco de baterias. 900 aqui na AC. 8. 1060. 45 amperes 1.2 kW. 1063. 9. 9. Potência 9. Potência 9. 1.150. Não. 1.100 watts. Variando um pouquinho. Puxando 40 amperes no banco de baterias. 40 o que, meu amigo? 48. Vamos para a potência máxima do fogão. 1.200 watts. Do fogão de indução. Potência máxima. Se eu posicionar a panela aqui. Puxando 53 amperes do banco de baterias. 1.200 watts. Agora o bicho peida. A água começou a ferver. E vamos meter aí esses 1.800. 1.700 watts. Na resistência aqui. Bora lá. Vamos ligar aqui. Pau. Pau. 2.700. Não cheguei na carga máxima. Mas já cheguei em 2.700. 2.700 aqui. 2.700 aqui. 133 amperes. Vamos arrumar mais uma carguinha aqui. Dar uma pausa para arrumar mais uma carguinha. Para chegar nos 3.000 watts e já voltamos. Tive que acrescentar mais carga, pessoal. Botei aqui um soprador térmico. E a gente vai tentar equalizar aí nos 3.000 watts. Tive que fazer uma gambiarra aqui na saída. Depois eu vou ajeitar isso. Como é pouco tempo o teste. Eu vou fazer assim mesmo. Depois eu vou fazer uma extensão maior. Com tomadas de 20 amperes. Para poder realizar com mais segurança. Esse teste. Mas vamos lá. Vamos tentar aqui. Ver qual a potência máxima. Equalizando esses 3 aparelhos. Se pelo menos chega. 2.700 watts já chegou. Já chegou aí. Nos 2.700. Que para mim já é excelente. 3.000 nominal. Mas vamos, eu quero até o talo. Quero ver ele chegando aí perto dos 3.000. Então, vamos lá. Vamos ligar logo. Vamos ligar logo o soprador térmico. Liguei aqui o soprador térmico. Na média de 500 watts. Eu sei que ali é mais ou menos 700. Então não vou botar no máximo o fogão não. Vou logo ligar aqui o fogão no 5. Vou tentar deixar aí. O fogão aí no 5 com 1.300. Vamos subir logo. 6, 7. Deixar aqui perto dos 1.800 watts. 8. 1.600. Acho que aquela resistência vai dar uns 1.400. Vamos lá. Variando aqui. Agora é a hora. Sei nem se essa tomada vai aguentar. Vamos ver. Meti 3.140 watts. Entrou em proteção. Suavizou. Mas está aí. Vou diminuir um pouquinho. Diminui para 7. 2.900. Passou de 3.000. Não desligou. Ele só avisou. 2.900 watts. O bicho é pancada. Estou aqui no meio do aquecimento total. Por isso que eu dei uma parada. Porque começou a soprar quente aqui na minha mão. Eu mexendo aqui. E o soprador queimando. A resistência já fervendo. E o fogão também. Está aí. Com 1.700 watts. Do aquecedor. E do soprador. Não. Soprador não. Vamos meter o soprador aqui. 2.200. Vamos ver quantos amperes aqui. 100. 104 amperes em 24 volts. 2.200 watts. Vamos ligar aqui o fogão. No 5. 2.700. 2.800. 2.940. Vai nos 3.000. Vai nos 3.000. 2.990. 3.000 watts. 3.030. Pau. Vamos ver se aguenta. 150 amperes. Minhas baterias estão peidando. 150 amperes. 3.000 watts. 3.000 watts. O bicho passa de 3.000 watts com tudo isso aqui. Cacete. Ferveu água aqui. Ferveu água aqui. Vou desligar que o bicho já está fervendo. Tem um vidro aqui debaixo. Eita paulada. É muita potência pessoal. Fogão de indução. Soldador. Soprador térmico. Aquecedor de água. Não desligou. Quando chegou em 3.100 watts. Ele alertou. Ele começou a apitar. Mas não desligou. Porque ele tem aí um tempinho de segurança. 3.100 watts. Ele chegou aí. É madeira de dar em doida. E estoque no Brasil. Aproveite. Compre sem taxa. Zero taxa. Zero imposto. Antes que daqui a pouco acaba o estoque. E você fique chorando. 3.000 watts. Nominal. Deu. Até o talo. Esse aqui. É madeira de dar em doida. Sai mais não. Viu meu amigo. Só para ver um milhão aqui. Muito bom. Viu. Parabéns. Sweep Power. Muito bom. Chegou. 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 Chegou no povo. Quanto tempo sem um salve. A correria foi tão grande. Que os últimos vídeos. Foi um vídeozinho rápido. Isso, aquilo. Um aviso. Não sei o que. Não deu para gravar o salve. Mas agora. Vem um salve especial. Rapaz. Vocês queriam que explodisse. Né. Botei. Testei até explodir. Não explodiu. Não. 3.140 watts. Apitou. Avisou. Que entra em proteção. Mas não desligou. Baixou para 3.040. Ele já parou de dar o aviso. Não explodiu. Madeira. Deu. 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 Conversou bom da gota. Já. Os membros. Teve o sorteio. Quem ganhou foi nosso amigo Igor Maldonado. Lá de São Carlos. São Paulo. Acho que é isso. São Carlos. Aqui o comprovante. Já botei aí. Para os amigos verem. É porque eu estou meio cego aqui. Mas acho que foi São Carlos. São Paulo. Bom. Foi enviado. A plaquinha em Mérs. Que a gente ganhou. Na época. A Bangu do mandou. Para a gente fazer o teste em Mérs. A gente fez o teste aqui. Ficou aqui no canal. Ganhou uma segunda placa. Eu digo essa aqui. Vai para os membros do canal. E agora eu vou abrir o novo sorteio. Para os membros do canal. Inversou. Vem. Vai aí para os membros do canal. Sorteio aí de final do ano. O que é que vai acontecer nesse sorteio? Pelo menos cinco meses de membro. Teve gente. Uns amigos aí. Inscritos. Que. Quando eu anunciei. Eu sortei da plaquinha. Olha. Membro do canal. Foram lá. Fizeram a inscrição como membro. Escolheram o número. Cancelaram a assinatura como membro. Na hora que eu fui lá. Pegar a listinha. Para poder organizar. E divulgar para vocês. Aí tinha lá os avisos. Esse não é mais membro. Esse não é mais membro. Eu digo. Menino besta. Pagaram R$ 7,99. Só para participar do sorteio. Só que a regra. Tem que estar ativo. Como membro. Na data do sorteio. Todos aqueles. Que fizeram isso. Se inscreveram ali. Pagaram R$ 7,99. Só para participar. Do sorteio. Já cancelaram em seguida. Nem participaram. Faço isso não. Então esse híbrido aqui. Também foi enviado. Pela Bangura. Um belo inversor aí. Valor bom. Novo sorteio aí. Foram membros do canal. Vou pegar a fotinha dele. E vou botar aí o aviso. Aberto. O sorteio. Para vocês lá. Escolheram as dezenas. Já sabe as regras. Quem foi escolhendo primeiro. Se é a pessoa escolher a dezena. Que já escolheu ali. Tem que olhar. Entra na postagem. Aí pega lá um monte de comentário. Aí olha lá. Vou escolher o 10. Ali tem o 10 não. Então escolhi o 10. Se outra pessoa no futuro escolheu o 10. O primeiro que escolheu. É que vai valer o número 10. É assim. Os primeiros. Podem escolher qualquer número. Os outros. Vão olhando o que já foi escolhido. E botando lá. Dezena. De 1 a 100. Se passar de 100 membros. Aleluia. Jesus mande 100 membros aí. Para o canal. Já que a gente não vende cursinho. Traz aí conteúdos gratuitos. É sua forma de ajudar a gente. Que não fica escondendo conhecimento. Ou vendendo cursinho. E quando muita gente comprou os cursinhos. Hoje eu recebi um e-mail. Tá lindo. Comprei o cursinho. Não aprendi nem 30% do que aprendi no seu canal. Me ajuda aqui. Não sei o que. Eu digo. Já tá vendo. Então. Sua forma de ajudar o canal. Se torne membro. Um picolé por mês. R$ 7,99. Ainda participa de um sorteizinho. Vem enquanto. No canal. Sorteio agora do híbrido. Beleza. Vou deixar lá. Apostar. Deixa eu ver. Se tem algum aviso aqui. Antes de dizer. Quem é. Que vai receber o salve. Acho que por enquanto. É isso. Vamos lá. Nosso salve aí. Atrasado. Super salve. Nosso amigo. Charler. Lá de Colatina. No Espírito Santo. Grande abraço. Nosso amigo. Luiz. Do Rio de Janeiro. RJ. Grande abraço. Nosso amigo Luiz. Nosso amigo. Valdeci. De ar. Pera aí. Eu escrevo. E depois não consigo ler. Apucarana. No Paraná. Ixi. Mereçam. Chega homem. Grande salve. Amigo. Eita gota. Rapaz. Acabou. Vem gravar. Eu peguei. Fui andar ali. Aí. A Havaiana. Torou. Aqui. O negocinho. Aí. Eu peguei um clipe. Rapaz. Para não ficar sem chinelo. Furei aqui. Amarrei um clipe. Desse clipe de papel. Só que ficou uma pontinha. Rapaz. Pense. Olha. Dá para ver não. Aí. Não sei. Ficou a pontinha. Já me furou um bocado. De ver. Agora me furou de novo no salve. Fiz da mãe. Tem que comprar outra. Vou dar um grauzinho ainda. Mas ainda dá para aproveitar. Mas vamos lá. Nosso amigo. Paulo. Júnior. Latibo. Ele é da África. Esqueceu de dizer. A cidade. E a região. Lá da África. Mas eu lembro que ele é da África. Né? Fala aí Latibo. Para a gente. Nosso amigo. Carlos Castelo Branco. Lá de BH. Minas Gerais. Grande abraço. Amigo. Nosso amigo. Ele. Olha ele. Sérgio Ferreira. Tribalbo. São Gonçalo. Do Rio de Janeiro. Dia de domingo. A gente lança vídeo. O homem está lá. Está na praia. Está pescando. E assistindo. Com o celular no YouTube. Não perda uma notificação. Passando com meu amigo. Sérgio Ferreira. Grande abraço. Nosso amigo. Marcos. Nehajar. Lá de Macaé. Região de Sana. Agora eu sei. Ele explicou. Olha a região de Sana. Aqui no Macaé. E tal. Muita beleza. Verde. Etc. E tal. Grande abraço. A todos aí. De Sana. Lá em Macaé. No Rio de Janeiro. E nosso amigo. Marcos. Nehajar. Nosso amigo. Membro do canal. Sérgio de Arquemes. Rondônia. Grande abraço. Também. Não perda um vídeo. Um dos primeiros aí. A comentar. Valeu amigo Sérgio. Nosso amigo. Membro do canal. Também. Franco Winkler. Lá de Alvorada. No Rio Grande do Sul. Grande abraço. A todos. Aos amigos. Espero que tenham gostado do teste. Madeira. 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 De dar em doido. Passou de 3 mil watts. Do valor. Do valor. Arrumei. Também uma bicha dessa aqui. É 220. Comprei uma 110. 120. Aí dá 2 mil watts. Aí eu vou juntar com o fogão. Que dá mais. Quase 2 mil. De 1 mil e 800 watts. E agora. Já tinha testado esse aqui. Mas não tinha passado da potência dele. Vamos agora. Meter bronca nesse aqui. Será? Vamos jogar 4 mil watts nesse bichão? Vou gravar. Vai lançar para vocês aqui. Vai entrar. Vai entrar na pancada. Cacete. Nesse SRN. Também. Até o tal. Vamos lá. Vamos para o próximo teste. Valeu. Quebre não. O nome nem usou ainda. A resistência já quer quebrar.